A seleção a ganhar ao Brasil e não. O Alei Richarlison. Grossamente, Richarlison é novidade no 11 no lugar de... Pringosíssimo. Aliás, este foi um dos aspectos que o Tite alertou que o Peru... Uuuuh! Carrilho! Acendeu o rastilho e largou a bomba dentro da baliza do Brasil. André Carrilho, que punta-pé incrível! Sem deixar a bola cair, a inaugurar o marcador no Estádio Nacional de Lima. Que golaço! A velocidade que já não tem há 10 anos atrás, não é? Richarlison assistiu a ação da grande área firme! Nunca desperdi-se o firme! Que deu acesso ao play-off que acabou por discutir depois com a Nova Zelândia. Apatou a 0 em 1L, então ganhou 2-0 no Peru. Cruzamento o Brasil. Rodrigo Caio vai ser batido em corrida. Atenção ao Farfán a poder virar-se para a baliza. Atenção ao Peru! A bola é defendida por o Everton. André Passou pelo adversário ao Brasil. Pode haver cruzamento de Richarlison. É muito bom, mas também estava bem posicionado na víncula. Resposta brasileira dentro da grande área. Neymar a saltar e a ganhar. A bola parece ter tocado no braço do jogador brasileiro. Penalti! Penalti para o Brasil. Pode empatar para a equipa do Brasil. Minuto 28. Neymar vai atirar! Fenómeno! Encostadinho à base do poste. Bateu na malha lateral, mas por dentro. E empata o jogo para o Brasil. São 62 gols pela Canarinha. Execução primordial. Fantástica. Primorosa era o que eu queria dizer e não primordial. Não, é quase uma paradinhas por ali até ao... Livro para Neymar. Toma um pouco balanço. No entanto, vai deixar que seja pontapé de Casemiro para as mãos da Galhieta. Fala bem para o... Olha que pode ser perigoso do Farfán. Depois perdeu todo o espaço para atirar a cinta. Que defesa do Everton! Neymar mais uma vez a fugir a dois adversários. Neymar arranca. Neymar puxa para o corredor central. Deu para Coutinho. A bola não chega a Coutinho. Veio! E que falta sobre Casemiro. É mesmo Neymar que estava o balanço para fazer a bola passar por cima da barreira. Atirou-se sobre a baliza de Galhieta. Lançamento a ser executado. Muito longo para dentro da grande área. Veio mais uma bomba de fora da grande área. Perú a marcar. Numa bola que está vela no jogador brasileiro. E entra na baliza Renato Tati a marcar para o Perú. E a recolocar os blanque-rojos na frente. Que lance. Este é um lance absolutamente... Um lançamento longo. Que já tem por hábito aquilo que... Foja dois adversários. Dá para a Reina do Lodi. Cruzamento. E o corte. E... Ele vai empatar. E é Roberto Firmino a voltar a marcar pela Canarinha. Cagese ficou a ver a onda a passar. E o Brasil retorna à condição de empate. Não é-se. Ainda que... O Galhieta tenha ficado muito mal na fotografia. Eu não percebi exatamente o que é que ele contava. Com o Richarlison ainda mais. É para a pena deixar a bola à esquerda cruzamente. Alex Telles. Richarlison teve que cabecear para o jogo com o Neymar. Neymar a acelerar. Neymar pode abrir tudo na direita. Cruzamento de Everton. Pede-se o cruzamento do rasteiro. O Everton é de rodar. E o Neymar a fugir a bola à luta. O Everton entra na bolsinha. Tentou o encontro. Passa para a cruz. É para o Neymar. Não chega para a emenda. E depois o árbitro dá penalti para o Brasil. Falta sobre o Neymar. Juntou à base do posto para a direita do guarda-redes. Vai partir de novo para a bola. Atirou. E já está o Brasil. Neymar chega ao 63. E é agora de forma isolada o segundo melhor marcador de sempre da história da seleção do Brasil. Só superado por Edson Arantes. Fica para o Everton Ribeiro. Na trave. O rebote. Olha o gol. Gol. Ofereceu para o Neymar. Você confere de novo. Everton Ribeiro abrindo para o Cebolinha. Correndo para receber na frente. E tocando. O Galeza defendeu. Ela bateu na trave. E o Neymar esperto completando para o fundo do gol. É o quarto do Brasil.